Olá, legal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos ao dólar. Hoje o dólar cotado a R$ 4,16. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto de 2019, o dólar cotado a R$ 4,16. Agora vamos de euro. O euro está R$ 4,62. Hoje, 26 de agosto de 2019, segunda-feira, o euro cotado a R$ 4,62. E agora a moeda virtual, o Bitcoin, as criptomoedas. O Bitcoin hoje, 26 de agosto de 2019, está hoje R$ 42.692,78. Então a moeda está cotada hoje a R$ 42.692,78. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui direto do canal ao vivo. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!